Seja muito bem-vindo torcedor alvinegro, está começando mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Sem Limites, eu sou o Davi Fogão e galera você que não é inscrito no canal se inscreva no canal, você que já é inscrito deixe seu like, vamos falar de muito Botafogo? Então vamos. Galera foi anunciado o novo Red Scout do Botafogo, trata-se dele, Rafael Rezende ex-comentarista do Sport TV. Galera, o Botafogo gostou, eu vou deixar minha opinião aqui também acho que foi uma boa contratação, apesar da crítica do nosso craque Paulo César Caju ele não gostou muito, mas eu gostei, Rafael Rezende é botafoguense, ele já ajudou muito na temporada passada, ele indicou Luiz Olhama para o Botafogo, ele indicou o lateral Daniel o Boat, então mostra que com pouco dinheiro ele já fez boas indicações e o Botafogo trabalhando com um aporte financeiro maior, ele vai poder ampliar o mercado para o Botafogo e vai tirar um pouco do peso das costas do nosso diretor de futebol, Eduardo Frindes, que já estava mal visto pela torcida, tem muitos pedindo a cabeça do cara, então vai tirar um pouco dessa pressão das costas dele, porque ele não é muito, eu não gosto muito dele nessa função, de analisar o mercado para fazer as contratações, a gente já pôde ver aí nas últimas contratações que ele trouxe o Fabinho, a torcida não gostou, eu também não gostei, mas vamos, espero que dê certo, porque a gente torce, porque aqui nós torcemos pelo bem do Botafogo, não pelas nossas opiniões. E falando nas nossas opiniões, deixando um pouquinho esse lado de radicals, de analista de desempenho e de mercados, de lado que já foi acertado que o Botafogo já trouxe, já um ponto a mais para a diretoria do Botafogo, nessa quinta e sexta-feira tem a votação e reunião do conselho. Lado positivo, galera, que os famosos que gostam mais do Botafogo, como CEP, Rotenberg e Montenegro, já disseram que vão votar a favor da SAF, então esse era o nosso medo, que eles tentassem dar um golpe político, então parece que vai ser mais tranquilo essa votação, então parece que tudo está se encaminhando bem, né? Botafogo classificado na Copinha, a reunião e a votação preste a acontecer, né? E contamos com o apoio da torcida, quem puder comparecer a General Severiano para dar aquele apoio, fazer aquela pressão, para fazer aquele movimento, porque o Botafogo é nosso, vai ser muito bem-vindo. Valeu, galera, vou ficando por aqui e conforme for na quinta-feira eu trago mais vídeos para falar sobre a votação do Botafogo. Valeu, tomo junto e até a próxima.